Inicialmente a hora de serviço, mas até agora nada, né? É verdade, isso para mim não causa nenhuma estranheza E eu acho que não enganou também muita gente não Porque nós já tivemos a repetição disso Isso é a repetição do que ocorreu quando o Roberto Paulino era guardador da Paraíba E foi candidato à reeleição contra Cássio E naquela oportunidade nós tivemos o início de várias obras aqui na nossa região Inclusive a estrada de Pilões, Acuitegi Essa mesma estrada de Mungu até Alagoinha Tínhamos também a estrada de Mungu até Guriem Tínhamos a estrada de Capim até Cuité de Mamanguap Enfim, nós tínhamos várias rodovias na Paraíba por inteiro Que foram começadas no período eleitoral E passadas as eleições, no dia 1º de novembro O DR fez 19 comunicações para construtoras Paralizando oficialmente as obras Então agora nós temos a repetição disso Nós sabemos que isso iria ocorrer Porque o governo começou um volume de obras Não só de construção de rodovias Mas obras também de outro porto Como por exemplo recuperação de escolas Aqui na nossa região e no estado por inteiro Sem ter as condições necessárias de ordem financeira Para executar as obras Não pagou as construtoras e paralisado os serviços Passadas as eleições, as construtoras retiraram os seus equipamentos E as que estavam fazendo essas pequenas obras de recuperação de escola Tiraram todo o seu pessoal De tal forma que eu não estranho isso de maneira nenhuma A se prever que isso iria ocorrer Inclusive em Cuitegi Nós temos duas escolas do estado As maiores escolas ali Aliás, são as únicas que o estado tem em Cuitegi Uma delas é a escola de Loneo Sudantes Que tem cerca de 700 alunos Que está numa situação funcionando muito precária Que começou no mês de junho para julho A recuperação da escola Por exemplo, tirando todo o piso Na hora que eu tiro o piso A escola não tem condições de continuar fazendo a reforma E funcionando Pois bem, lá se colocou os alunos do município Do estado numa escola municipal Aí fraciona o funcionamento Ou seja, de 7 horas da manhã Até 10 horas funciona a escola do município Às 10 e 15 começa a escola do estado funcionar Vai até 1 hora Aí paralisa 1 e 15 começa a do município Quando dá 4 e 15 começa a do estado Até 6 e meia, 7 horas Então, nem funciona bem Do município, nem do estado Resultado Essa obra foi iniciada, como já disse Final de junho para julho Paralisou dois meses depois Por falta de pagamento Nós fizemos um pronunciamento na Assembleia Cobrando a reativação das duas escolas Coincidência ou não Dois dias depois foi reativada E passaram agora as eleições Do segundo turno As obras estão paralisadas novamente E a firma alega Que paralisou por falta de recursos Por falta de dinheiro Prometeram que iam pagar Apelaram para que começasse Reativasse a obra Foi reativada e paralisada novamente Então, esse quadro preocupa bastante Porque quando o Roberto Paulino Deixou o governo Eu presidi na Assembleia Uma comissão especial E nós chegamos a catalogar Relacionar 1.113 obras paralisadas Em todos os recantos do estado da Paraíba Eu temo muito E que agora Quando o Cássio Quando o Ricardo Assumiu o governo Encontre um quadro Ainda pior do que o Cássio Encontrou naquela oportunidade Com um volume enorme De obra paralisada Obra de mais diversos tipos Principalmente Obra de construção de estradas Aí